Alô rapaziada, eu sou MC Edith Tô chegando na parada e vou mandando esse passinho Novinha aqui do baile, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, esse passinho é novo Dominou o Brasil todinho, vai! Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Só dançar, quem gostar, quem gostar do MC Edith Novinha aqui do baile, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, eu tô aqui no baile Mas eu não tô sozinho, eu tô com os moleque Os moleque no passinho, o Novinha aqui do baile Vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim Alô rapaziada, eu sou MC Edith Tô chegando na parada e vou mandando esse passinho Novinha aqui do baile, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Só dançar, quem gostar, quem gostar do MC Edith Novinha aqui do baile, vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim, vamos cegadinho Vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim Eu tô aqui no baile, mas eu não tô sozinho Eu tô com os moleque, os moleque no passinho O Novinha aqui do baile, vamos cegadinho Vamos cegadinho E depois cê dá pra mim Vamos cegadinho, vamos cegadinho E depois cê dá pra mim